Então me traz um vinho, quero seu toque, sente seu cheiro Eu sou teu ouro, 18 quilates É que eu não sou cura, eu te mostro mais tarde Cê faz de um jeito que quando termina eu gosto sorrindo Me leva além e toda vez eu ligo pedindo de novo Viciada em você, fico até o amanhecer Cê não liga se eu te acordo te pedindo pra fuder Viciada em você, fico até o amanhecer Viciada em você, fico até o amanhecer Cê não liga se eu te acordo te pedindo pra Viciada em você, fico até o amanhecer Até o amanhecer Viciada em você, fico até o amanhecer